A gente está passando por um momento difícil, mas não é o primeiro momento de dificuldade desde que eu cheguei. A gente quase não tinha chance de classificar na Copa do Nordeste e classificamos. Estávamos mal no Cearense, nem éramos o primeiro lugar geral e fomos bicampeões. Perdemos o primeiro jogo para o América, mas conseguimos nos superar e classificar na Copa do Brasil. Agora temos um outro momento difícil e temos duas opções. Ou a gente fica apontando erros, fazendo piada e joga a toalha, ou a gente se fecha, diretoria, jogadores e torcida, para reverter essa situação. Eu já escolhi meu lado, eu não vou abandonar o barco. Ao contrário, eu vou remar com mais força. Espero que vocês façam o mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho